Queria antes de sair agradecer o convite e dizer-vos que separam-nos, estes séculos que nos separaram e estes mares que nos separaram são sinónimo de muita desinformação. As questões que eu vos ouvi hoje falar aqui são questões que nos dizem respeito a nós também em Portugal. Mas de facto a questão da informação é poder e a informação que chega a Portugal e à Europa sobre a América Latina é desinformação, é má informação. E por isso queria saudar a vossa iniciativa, a vossa capacidade de resistência e dizer-vos que aqui como lá as questões são as mesmas. É lutarmos todos para proporcionar melhores condições de vida aos nossos concidadãos e às populações. E portanto queria agradecer mais uma vez o ter estado aqui. Para mim é uma honra, é um honor estar aqui. E dizer-vos que aquilo que eu posso ser útil é fazer em Portugal, à minha medida, à minha escala, voz daquilo que eu vi aqui como informação correta sobre o que se passa na América Latina. Por isso, obrigada a todos e a todas e bom trabalho, boa luta e agora tenho mesmo que me retirar com muita pena. Gracias a todos, bom trabalho e buena lucha. Adiós.